As 25 áreas naturais mais ricas e mais ameaçadas do planeta estão agora no livro Hotspots, que acaba de ser lançado no Brasil pela Conservation International, uma das maiores entidades ambientalistas. Estas regiões do mundo, chamadas de Hotspots, devem ter prioridade nos projetos de preservação. Elas foram identificadas no estudo realizado por mais de 100 cientistas de 40 países. São áreas com alto índice de plantas e animais, que perderam pelo menos 75% da sua vegetação original. Os 25 hotspots citados cobrem apenas 1,4% da superfície da Terra, mas abrigam mais de 60% das espécies conhecidas da fauna e flora. Dois ecossistemas brasileiros, a Mata Atlântica e o Cerrado, estão na lista das 25 áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas. Um dos autores do livro, o presidente da Conservation, Russell Mittermeier, alerta que o mundo poderá perder um terço de todas as formas de vida, se não forem tomadas medidas urgentes. A edição brasileira do livro Hotspots, com 350 fotos, 30 mapas e 430 páginas, tem tiragem limitada e custa 80 reais. Pode ser comprado nas sedes da entidade, chamada Estação Verde, que fica em Belo Horizonte. Anote aí o telefone de contato, código da operadora 31-292-8235. Repetindo, código da operadora 31-292-8235. A Conservation International é uma entidade de sem fins lucrativos. O dinheiro arrecadado com a venda do livro vai ser investido nos futuros projetos e pesquisas científicas. Um estudo feito por brasileiros lança nova luz sobre a inteligência dos primatas. O macaco prego, típico da América do Sul e ainda encontrado na Mata Atlântica, pode ser tão inteligente quanto o chimpanzé africano. As imagens da pesquisa mostram a habilidade do macaco prego de usar pedra como ferramenta para abrir um coquinho. As cenas que deixaram os cientistas fascinados vão ser mostradas aqui no Repórter Eco. Veja como o comportamento dele é apenas um sinal da importância do estudo desse primata das Américas. O macaco prego ocupa áreas tão distintas na América do Sul quanto o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e a Amazônia. Parte da versatilidade é atribuída ao paladar, come todo tipo de alimento. A conclusão é da bióloga Patrícia Izar, que estuda a espécie há nove anos. Nessa visita ao Parque Ecológico do Tietê em São Paulo, Patrícia conta que passou 33 meses coletando dados e observando o comportamento de 16 animais que vivem em liberdade no Parque Fazenda Intervales, uma área de Mata Atlântica protegida no sul do estado de São Paulo. A pesquisadora analisou amostras de fezes dos macacos e encontrou nelas sementes de 89 tipos de plantas. O primata tem papel importante na renovação das florestas. A taxa de germinação de sementes defecadas por eles em comparação com aquelas que caíam embaixo da planta mãe, daquele fruto, eles mostraram uma eficiência significativamente maior do que embaixo da planta mãe. Porque embaixo da planta mãe todas as sementes são predadas e as plântulas morrem. E das sementes dispersas pelo macaco prego, 5% sobrevive, parece pouco, mas em relação a zero isso é muita coisa. O macaco prego prefere andar pouco e comer menos, até que se deslocar até regiões distantes, em troca de maior quantidade de iguarias. Mas durante os quase 3 anos de pesquisa, os macacos de intervales percorreram uma área de 450 hectares, a segunda maior já encontrada. Se comparada com outras áreas da Amazônia, por exemplo, a oferta total de frutos é menor do que um terço de certas áreas da Amazônia. Então eles precisam andar muito para encontrar uma massa suficiente de frutos necessária para alimentá-los ao longo do ano. Outra característica que intriga os pesquisadores é a habilidade dos macacos prego. Há 5 anos, os funcionários do Parque Ecológico Tietê, aqui em São Paulo, notaram que muitos bichos estavam usando pedras para quebrar cocos em lugares como este, apesar de serem alimentados diariamente. A frequência era tanta que chamou a atenção de um outro grupo de biólogos, que quer saber se o fato dos macacos usarem ferramentas espontaneamente é um sinal de inteligência. Em 4 anos de trabalho, o pesquisador Máximo Humano identificou 157 pontos de quebra de coco nos 180 mil metros quadrados do parque habitados pelos macacos. E flagrou mais de 500 episódios de uso de ferramenta. Alguns foram registrados por uma câmera portátil. Nesta cena, o macaco tenta quebrar um coco de palmeira gerivá com um bloco de concreto. Mas o bloco se parte. Então ele sai em busca de outra ferramenta. Traz uma pedra mais pesada, de aproximadamente 1 quilo. Com ela, finalmente consegue abrir o coco. Ele está usando um objeto do ambiente para chegar a um objetivo, que no caso é comer a parte interna do coco. Então isso foi uma grande surpresa, não até de ocorrer isso na espécie, mas de ocorrer na frequência com que ocorre dentro do parque. Ultimamente, o macaco prego tem atraído o interesse de cientistas do mundo inteiro por usar ferramenta de forma parecida com os chimpanzés. Não é à toa que é considerado o chimpanzé das Américas. E também o macaco mais inteligente da América do Sul. Não se sabe ao certo quando surgiu o macaco prego. Mas o homem está pelo menos 40 milhões de anos distante da espécie na escala evolutiva. Mesmo assim, o uso de ferramentas de forma espontânea é uma das peças do complexo quebra-cabeça que pode esclarecer a evolução da inteligência. Isso talvez permita colher algumas informações de como era o nosso ambiente antepassado, embora tenha várias informações, mas o que levou aqueles antigos hominídeos começarem a usar ferramenta. Então isso está bem voltado de como surgiu a inteligência. Então acho que tem tudo a ver estudar o macaco prego, como está o chimpanzé, e relacionar isso com o humano. Além do macaco prego, existem quatro espécies consideradas as mais inteligentes entre os primatas. O chimpanzé, o orangotango, o gibão e o gorila. E triste é saber que esses quatro já estão na lista dos ameaçados de extinção. E o repartereco vai se despedindo. Por hoje é só, mas aguarde!